E como é que foi a mudança sua? Você fez mudança? Que mudança? Você falou que tava de mudança? Ah, deu tudo errado, Divinha, deu tudo er... Ué? Evita, evita, da gatinha. Tá bom, tá, então tudo bem, é. Então, tem gente que fala, não é troll não, né, que mandam mensagem, né? Que mudança? Pega na minha e balança. Essas coisas, mas não era, mas... Ah, era isso? Não, não era, não era, mas não era. Não, eu ficaria feliz se fosse. Ah, é? Então pega na minha e balança. Fala a boca, mano. Ué?